Morou muito ali a situação do Jorge e a situação um pouco mais à frente do Paulo Souza. Tinha uma situação ali do Everton, do Cebolinha, para a gente dar uma analisada, já estava perto não de negociar, mas a gente queria fazer uns outros entendimentos, ter algumas conversas lá com pessoas, o Everton e o Cebolinha. E chegou a data ali do Réveillon. Estava começando, Guilherme, um outro surto de Covid lá e eu fiquei com medo de sair de Portugal. Pô, mas eu já estava um tempão ali em Lisboa, eu não queria ir para o Porto. Aí eu cheguei e fui para a Ilha da Madeira, que aí eu não tinha o perigo de se acontecesse alguma coisa, eu estaria dentro do Portugal e fazendo teste de Covid direto. Aí, história boa, história rápida. Eu estou lá, eu estou num restaurante do outro lado da ilha. Juro por Deus que foi dessa maneira, eu juro por Deus. Estou ali, tinha um restaurante que estava até... Não estava lotado, mas tinha dado um pouquinho de uma esvaziada. Estou pedindo o meu... Era um almoço, janta ali, umas três, quatro horas da tarde, estou pedindo. Cara, quando eu passei na mesa, eu vi que tinha uma mesa de umas oito pessoas que tinha um brasileiro. Eu vi que era brasileiro e português que estava na mesa. Aí eu falei, eu acho que me reconheceram. A Ana Paula, minha esposa, estava comigo, ela falou, Marcos, aquele pessoal da mesa lá te reconheceu. Eu falei, pô, será que... E estou esperando, estou comendo o meu pãozinho com manteiga. Venham a senhora, eu juro por Deus, Guilherme. Você não sabia quem era? Eu não tinha noção. Não tinha noção. Viu a senhora, para em frente aqui. É... É Portugal, né? Ela não sabe das nomenclaturas. Falei, eu sou o presidente do futebol do Flamengo? Falei, não. Eu falei, eu sou o vice-presidente de futebol. Sou o vice-presidente de futebol. Ela estendeu a mão, eu falei, muito prazer. Maria Dolores, ô Dolores. Eu sou a mãe do Cristiano Ronaldo. Meu irmão, eu odeio isso. A chance de ouro aqui na minha frente. Me deu até frio na barriga. Posso tirar uma foto com o senhor? Eu levantei. E eu estou falando, pô, como é que é isso aí? Esse negócio não pode estar certo. Levantei. Tirei uma foto. Peraí, a história não acabou aí, não. A loucura não acabou aí, não. Eu tirei uma foto com ela. Veio os familiares. Veio a irmã do Cristiano Ronaldo, que é casada com um brasileiro. Que me via na televisão, me conhecia. Ficou conversando comigo, tirou a foto também. E aí a gente ficou brincando. Aí ela chegou e falou assim, eu queria te chamar pra almoçar. Aí eu falei, dona Dolores, eu já pedi o meu prato. Tá chegando. Mas eu faço o seguinte, eu tomo um cafezinho com a senhora. Pronto. Aí ela olhou pra... Eu falei, eu tomo um cafezinho com a senhora. Ela, mas eu não tomo um champanhe. Eu falei, eu não bebo. Mas eu tomo um cafezinho com a senhora. Aí a irmã do Cristiano Ronaldo falou assim, ô mãe, deixa eles namorarem. Aí eu achei engraçado aquilo. Guilherme. Eu boto meu telefone do nada. Eu tinha levantado, cumprimentei ela. Lógico que eu falei, falei pouquíssimo do filho. Assim, até pra não... Fiquei conversando com ela. Falamos um pouco da ilha. E depois, de fato, eu fui sentar na mesa dela e fiquei três horas conversando com ela. Depois fui convidado pra no outro dia também. Enfim, aí começou... Construiu ali um... Construiu ali. Mas aí teve um fato louco. Eu tô no meu telefone. Meu telefone tá aqui do lado. Tô aqui almoçando. Daqui a pouco eu tô vendo... Eu tô olhando aqui assim... Cara, o que aconteceu? A dona Dolores foi... E me postou. E falou, talvez eu seja a próxima contratação. Nossa! A proposta. Fez um negócio desse que eu não me recordo. Eu tenho que ir lá buscar pra ver. Cara, quando eu vejo a foto dela... E ela me postou... Eu fui embaixo, gentilmente, e falei, olha... A proposta tá em aberto até quando você... Eu escrevi lá, respondi... É, bem como você quisesse. A proposta tá em aberto, por ad eterno. Será que eu escrevi? Cara, quando eu escrevi isso aí, Guilherme... Nossa! Começou os jornais ingleses e de Portugal me ligar. Assim, e um monte de gente do Brasil. Porque ela postou... Eu postei... Muitos jornalistas me acompanham. Com certeza, muitos jornalistas acompanham muito mais ela. É, sim. Muito mais ela, por razões óbvias. E assim... Cara, ficou uma loucura. O meu telefone não parava de mensagem do jornalista, de tudo quanto é lugar. Eu falei, gente... E aí, gente... Eu tive até o cuidado, Guilherme, de nessa escrita aí, quando eu respondi, de dizer, de agradecer, de sei o que... E deixar claro. Imagina. Eu, em Portugal, numa janela que... Não era uma janela, numa contratação de técnico que já não era o técnico, teoricamente, que a torcida queria, que os jornalistas esperavam. E aí, eu fiquei com muito medo de ter, assim, um... Criar um burburinho. De criar um burburinho. De ser uma loucura de achar que eu tô querendo enganar, achar que eu tô querendo... E aí, eu tive o cuidado de escrever alguma coisa que deixasse claro que não era absolutamente nada essa situação, mas que eu também não fosse... Não fosse gentil com a postagem que a mãe do Cristiano Ronaldo fez. Então, assim, mas foi... Pô, foi muito louco. E aí, depois, eu saí daqui, da minha mesa, fui pra mesa dela, fiquei horas lá conversando. E aconteceu o Réveillon. Eu nem me lembro se já tinha acontecido. Eu já nem me lembro. Não. Eu acho que era no dia. Foi um dia antes. Foi no dia 30. Eu acho que foi no dia primeiro. Não, não, não. Eu lembro que eu te liguei, te dei feliz ano novo pra te falar sobre isso. Não, não, mas eu acho que não. Eu não me recordo. Enfim, mas não tem diferença. Foi um dia antes, foi um dia... Foi antes, mas começou, assim, explodiu no Brasil no dia primeiro. Não, não, não. O meu explodiu na hora. O meu explodiu na hora. Ela postou na hora, eu não sabia. Ela foi e postou... Ela postou a minha foto... Eu acho que foi no dia novo mesmo, isso mesmo. Eu acho que era no dia 31. Esse era o dia, era o dia do ano novo. Era esse dia. Tanto que eles passaram o ano novo bem perto lá de mim. Enfim, aí foi isso que aconteceu. E eu fiquei apavorado pra quê? Pra deixar claro pra torcida, pras pessoas que nada tinha a ver, mas dentro de uma educação pra que porra... De não, meu Deus, pra dar também a presença dela aqui. Sim, claro. Pô, eu fiquei super educada. Foi uma pessoa mais, assim, ímpar, uma pessoa gentil, humilde, falando sobre a ilha, falando sobre um pouco... Contando a história lá, né? Um pouco sobre o Cristiano. E assim, me contou várias histórias que aí ficou pra mim, né? Tchau, tchau.